Olha esse cara aqui falando que dá pra fazer um fogão portátil que você pode utilizar sem gastar gás na sua casa e pode levar pra qualquer lugar Será que isso dá certo mesmo? Vamos tentar fazer? Ele pega duas latinhas, eu vou cortar mais ou menos aqui onde eu tô riscando, um canivetezinho e aí depois eu posso vir com a tesoura Aí pra riscar outra latinha ó, eu apoio na primeira, coloco o canetão e vou girando Aí lá no vídeo ele pega um alicatezinho e faz umas dobrinhas assim ó, vou colocar aqui pra ver se ele entra, se eu apoiar assim ó Aí ele entra ó, mas antes da gente fechar a gente precisa fazer um outro procedimento Eu vou vir aqui com o parafusinho, que ele tem uma pontinha bem fininha e vou fazer um furinho ó, desse jeito E aí eu vou aqui do lado, mais ou menos um meio centímetro de distância e faço outro Além de fazer em volta, eu preciso fazer um furo aqui no centro também Por aqui é que a gente vai recarregar a latinha Então eu bato aqui ó, faço um furo e aí depois que eu abrir o furo eu posso vir com algo um pouco maior, uma chave de fenda Tipo eu tô aqui ó, chave Philips e reabriu um pouquinho o furo pra ele sair mais fogo Prontinho, tá furado, olha só Uma dica pra vocês que forem fazer isso daqui, fura antes de cortar a lata Porque acabou amassando bastante aqui por causa do impacto A gente vai colocar aqui pra poder acender, mas antes a gente precisa colocar aqui dentro algodão Um punhadinho assim mais ou menos, ó, vai ser suficiente Ele vai ser responsável por manter o nosso álcool bem espalhado aqui dentro E ajuda na queima também, funciona como se fosse um pavio Eu vou usar esse álcool aqui, que é o que vocês acham no supermercado Ele é meio fraco, tá? Ele é 46 e NPM só Se você pegar o álcool de posto de gasolina, ele vai ser bem mais forte Porque aí é um álcool 100%, né? Deveria ser pelo menos, né? Ó, eu acredito que isso aqui cheio vai dar pra cozinhar um arroz aí tranquilamente Você vai conseguir ficar aí cozinhando por uns dias até você poder ir lá comprar um gás E não se preocupa se você colocou muito, porque tem como apagar o fogo E tem como reaproveitar o álcool depois, tá? Eu vou pegar e vou encaixar ele aqui em cima Agora eu tenho que ir bem com cautela Isso, olha, empurra ali assim Olha só como é que ele fica portátil Dá pra você carregar pra todo lado Deixar guardado ali pra uma emergência pra você utilizar Muito bom mesmo, é claro que o álcool você só vai jogar na hora de usar Senão ele evapora, né? E aí depois que você acender, pra você apagar É só você tampar com uma panela assim Que aí você vai tirar o oxigênio Vou vir aqui com o isqueiro então Olha só, eu acendi ele por fora Vocês estão vendo que tem fogo, ó Esse álcool, ele tem muita água no meio E aí ele não queima direito Se a gente colocar desse jeito aqui, ó Já dá pra cozinhar, tá? Você já fica desse jeito aqui O fogo fica até um pouquinho mais alto Só que desse jeito ele gasta muito mais álcool Se você utilizar o álcool de posto de gasolina Aí você pode colocar essa tampa aqui, ó Então eu vou cortar o centro aqui Porque aí eu vou aumentar muito a área E o fogo ele não vai abafar Olha só como é que ele fica, ó Vou colocar de volta aqui E aí eu posso acender agora E agora temos fogo ali O fogo ele é meio clarinho Porque o álcool ele não é dos melhores Mas tá pegando, ó E eu posso pôr a panela aqui por cima Funciona muito bem Dá pra poder quebrar um galho aí Numa situação de emergência Se você gostou, compartilha Até o próximo E aí E aí